Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo de receita aí pra vocês E vai ser o último vídeo de receita deste ano de 2018, gente E eu queria falar uma coisa pra vocês É receita especial para o Réveillon Vai ser duas sobremesas, ou seja, são duas ideias pra você ter na sua casa Pra você se inspirar e fazer na sua noite de Réveillon Ou até mesmo no almoço de Réveillon aí da sua casa, tá bom gente? Eu sei que esse vídeo tá em cima da data Só que dá tempo sim de você ir lá no supermercado Comprar esses ingredientes que são poucos ingredientes E ingredientes baratos, gente Então você vai conseguir fazer uma sobremesa barata e rápida Hoje pra você tá fazendo aí na sua noite de Réveillon, tá bom gente? Então eu vou começar mostrando pra vocês Que essa receita aqui vai ser uma receita de abacaxi Ela é um doce de abacaxi, uma sobremesa Eu nem sei na verdade se tem um nome específico Eu só sei que é uma sobremesa de abacaxi E aí eu vou tá ensinando pra vocês E esta outra receita aqui se chama Maria Mole, gente Na verdade é um pudim de Maria Mole E eu vou tá ensinando pra vocês passo a passo então das duas receitas Então a primeira receita que eu vou ensinar pra vocês É essa aqui do abacaxi Anotem os ingredientes Aqui gente, eu tô usando um abacaxi inteiro Picado em cubinhos, ó Descasquei ele, tirei toda a sementinha, né? Aquelas partezinhas que ficam na casca, ó Tudo que eu consegui tirar eu tirei Cortei em cubinhos Aqui tem uma gelatina de abacaxi Tá? Uma caixinha de leite condensado E uma caixinha de creme de leite Então qual que vai ser o primeiro passo? Você vai pegar uma panela E vai colocar todo esse abacaxi dentro da panela Em seguida você vai colocar água Até cobrir esse abacaxi E vai deixar ele cozinhar por aproximadamente 10 a 15 minutos, tá bom? Isso, agora a gente vai fazer o creme Vou pegar aqui o líquido de favor E vou bater o creme de leite com o leite condensado E vou deixar reservado até o nosso abacaxi cozinhar Porque quando ele cozinhar Aí eu vou explicar pra vocês qual vai ser o próximo passo Então, gente, já se passaram 12 minutinhos Eu já escorri todo o meu abacaxi, ó Ele já tá aqui cozidinho Sabe qual vai ser o próximo passo? Sabe aquela gelatina que eu falei pra vocês? Vocês vão pegar só o pó dela Você não vai fazer a gelatina Somente o pó você vai jogar em cima desse abacaxi Ainda quente, ó Todo o pó E aí você vai mexer bem E aí depois você vai misturar todo esse conteúdo Que você bateu no liquidificador aqui em cima, tá bom? Música Vira aí como foi rápido, fácil e prático E muito barato fazer essa receita, gente Olha aqui, amor Mostra aqui o pessoal, vê como ficou Agora, gente, essa receita tá pronta Você só precisa colocar ela na geladeira Por aproximadamente 3 a 4 horas Pra ela tá pronta pra você servir na sua casa A sua noite de ano novo E agora, então, eu vou colocar a minha pra gelar E vou começar com a próxima receita Que vocês vão ver agora os ingredientes Música 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 Vou começar a mostrar esses ingredientes Eu quero falar pra vocês relevarem as músicas aí no fundo, gente Porque eu preciso gravar pra vocês Mas a vizinhança tá em festa, né? Então, vamos começar aqui com os ingredientes Você vai precisar de um vidro de leite de coco Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E uma caixinha dessa de maria mole Gente, essa caixinha, ela fica lá perto das gelatinas, ó Maria mole, tá bom? Um saquinho de coco ralado O coco ralado é a gosto Pra você colocar em cima da receita E aqui você vai precisar de 10 colheres de água quente Pra você fazer a mistura Com a nossa mistura aqui de maria mole Então eu vou colocar no micro-ondas por 30 segundos Pra ela ficar quente E aí eu já vou misturar ali com o nosso coco Música Música Eu vou colocar todos esses ingredientes no liquidificador Vou bater ele por 2 minutos Todos os ingredientes, tá gente? A única coisa que eu não vou bater é o coco ralado O restante pode bater tudo E você já pode colocar na travessa E colocar o coco por cima E levar à geladeira Música Música Agora que eu já bati tudo no liquidificador Eu não tenho a minha forma com margarina Como vocês viram E agora, gente, é muito simples Você só vai despejar todo o conteúdo que você bateu Vai colocar coco ralado por cima E levar na geladeira por aproximadamente 5 horas, tá bom? Música Na verdade, gente Eu esqueci de um último detalhe Esse coco você vai colocar depois da 5 horas Porque se eu jogar aqui agora o coco vai afundar Eu esqueci de falar pra vocês, tá bom? Música Agora, gente, as duas sobremesas estão na geladeira Elas vão demorar pra ficar prontas Então, no finalzinho desse vídeo Vocês vão ver qual vai ser o resultado dessa sobremesa, tá? Agora, pra provar pra vocês Que essa receita foi super barata Aqui eu tô com a nota do mercado E aí, aqui eu fiz a soma De todos os ingredientes pra vocês verem, ó A primeira receita que foi de abacaxi Deu R$11,11 A segunda receita deu R$10,21 Gente, pensa numa receita barata E deliciosa, né amor? Gente, só desculpa aí Por causa que além do som tem cachorro É difícil, nossa vida é assim mesmo Isso aí é pra vocês verem, entendeu? Que não é fácil, gente Não é fácil Essa receita, ela foi super simples e rápida Só que a gente tá duas horas esperando Faz duas horas esperando a música baixar O cachorro parar de latir Mas enfim A gente quer desejar pra vocês, né? Meus amores, a gente quer desejar Um feliz ano novo pra vocês Ser preto de bênção Saúde, paz, alegria E que as bênçãos de Deus, meus amores Caiam na vida de cada um de vocês, tá bom? Que esse ano de 2019 Que Deus venha realizar o seu sonho Realizar o sonho de cada um de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, gente Muito obrigado Feliz ano novo pra todos vocês Pela presença de cada um de vocês Nesse ano maravilhoso de 2018, tá bom? Um grande beijo pra vocês Quer falar, amor? Eu quero Feliz ano novo pra todos vocês Que vocês tenham um ano repleto de bênção Com muita saúde De paz, alegria Trabalho pra todo mundo Que todo mundo venha trabalhar com muita saúde Nesse ano de 2019 Que esse ano de 2019 Venha ter bastante receita da Anny Pra eu poder comer, gente Então, é isso, meus amores Ó, um super beijo pra vocês Meus amores, um grande beijo Fiquem com Deus Te amo, tá? Eu te amo Te amo Muito obrigado por mais um ano Um ano que vem Vai aumentar a casa Amém Vai aumentar a família Se Deus quiser Meus amores, ó Fica com Deus E até o próximo vídeo, viu? E a gente já aproveita essa música Já vai cantar o canal com você Já vai dançando aqui, ó Não precisa nem gravar Aqui, ó Eita Eita Tchau, meus amores Fica com Deus Tchau 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 Tchau